Então gente, o De Olho Nos Stories traz aqui Léo Santana do Parangolé que se machucou após o show gente Ele informa pra vocês como isso aconteceu, será que foi gravemente? Já já você vai ficar sabendo Mas antes eu vou pedir uma coisa, você que não é inscrito aqui no canal Se inscreva, comenta, compartilha, se outras pessoas também podem assistir E ativa o sino, sempre que tiver vídeo novo você é notificado na hora e céu de olho nos stories Simbora pro vídeo Buenas tardes family, buenas tardes, uma semana abençoada pra nós Cheguei em casa às 10 da manhã, capotei, tava precisando, acordei agora e é o seguinte Só um pequeno detalhe aqui contar pra vocês Buenas tardes family, buenas tardes, uma semana abençoada pra nós Cheguei em casa às 10 da manhã, capotei, tava precisando, acordei agora e é o seguinte Só um pequeno detalhe aqui contar pra vocês Termineu o show ontem em Teresina, Piauí O bom e o ruim de ser alto E o ruim de ter a testa grande Meti la merda da testa no chuveiro, cara Olha isso La pior, la pior Mas tudo bem É nóis É nóis